A unidade de saúde do Godói vai ter horário espichado, mas pra que estender o expediente? Pra garantir um pouco mais de atendimento a essa população. Tem Godói, Jardim TV, aí tem Vista Alegre perto, uma porção de moradores vão se beneficiar com esse horário um pouco mais cumprido. Caio Serrinole? É, agora a unidade aqui começa, passa a atender, na verdade, até às 23 horas. Esse horário estendido, ele já acontecia, mas apenas pra vacinação. E agora todos os demais serviços oferecidos estarão à disposição da população. Antes dessa mudança, o atendimento aqui era até às 7 da noite. E o atendimento estendido vai trazer facilidade pros moradores que trabalham em horário comercial, principalmente agora, nos próximos dias, onde o horário do comércio será também estendido até às 22 horas. É aquele horário especial de final de ano, pras festas de final de ano. Quem procurar aqui a unidade do Jardim Godói terá, então, acesso, além das vacinas, a curativos e atendimento médico. E aqui também funciona a parte de unidade de saúde da família. O médico também estará, é um médico generalista, como eles chamam, que é aquele especialista, o antigo clínico geral, e também uma equipe que faz as visitas até às residências dos moradores cadastrados em uma determinada área. Existe um plano nacional de atenção básica que prevê que as unidades de saúde da família tenham esse atendimento ampliado. E, sendo assim, outras unidades de Bauru também deverão ter o horário estendido em breve. A expectativa é que essa mudança desafogue o atendimento nas UPAs. Então, é uma ação estratégica, é uma ação para melhorar também o acesso da população ao atendimento das unidades básicas de saúde, mas, principalmente, é uma forma, é uma estratégia que foi montada até para desafogar as UPAs, que, normalmente, em determinados períodos estão superlotadas e aí o atendimento acaba demorando muito mais. Uma boa medida que a população agora vai poder usufruir.